A gente conversou um pouquinho por o ato, doutora, e tu me disse que tu já está, acho que é a segunda residência, né? É a minha segunda residência, aham. E aí, esse período, tu estava me contando que são quantas horas semanais mesmo que tu tem residência, que daí tu tem que conciliar também com os teus atendimentos e os estudos, né? Porque a residência é que nem se fosse algo à parte de tudo que tu está estudando, né? Com certeza. Então, na verdade, a residência, elas são 60 horas semanais. Então, a residência médica, você não é obrigatório fazer, né? Todo médico, quando ele se forma, ele opta por fazer ou não. Mas, hoje em dia, é difícil você não fazer uma residência médica. Então, assim, são 60 horas semanais, juntando prática com a teoria. Então, é os dois, né? E aí, assim, a gente tem que trabalhar, não pode trabalhar nas 60 horas, né? Que são da residência, tem que trabalhar quando dá, por fora, né? Então, assim, é um pouco corrido, é um pouco puxado. E nessa residência que eu estou aqui em Brasília, a gente tem muito a parte teórica também, né? Então, assim, eu tenho que estudar. Não dá pra ir na residência sem estudar os temas, que é da especialidade, no caso o meu, endocrinologia. Ai, que bacana! E como é que é essa vida de residente? E tu tá fazendo o teu TCC também. E de um tema super atual que está envolvendo hoje, que tu pode explicar pra gente como é que está sendo fazer esse TCC? E se é algum desafio pra ti, em meio a tudo isso que tu estás fazendo no momento? Gente, meu TCC, que é meu trabalho de conclusão de curso, que tem que fazer, né? Pra você concluir a residência. Como é da área, da minha área, da endocrinologia. Então, é sobre diabetes, obesidade e Covid, né? Que é o que a gente tá no momento, é uma coisa que se fala muito e não tem como não ser falado. Então, o meu TCC é sobre isso. Eu termino hoje, terminei, na verdade, minha coleta de dados de todos os pacientes. É, não, eu tô muito feliz, gente. Tô muito feliz. E aí, a gente vai comparar. Porque a gente sabe que diabetes e obesidade, ambos são doenças, né? Doenças crônicas. E a gente percebeu que os pacientes que eles têm o Covid, né? E que têm essas comorbidades, eles evoluem com maiores complicações. Então, o meu trabalho de conclusão de curso é sobre isso. E eu tô muito feliz de poder, de certa forma, contribuir. Quero ver os resultados e vou postar. Assim que eu tiver análise de todos os dados, eu quero postar pro pessoal pra ver realmente que eu acho que é o que vai acontecer mesmo, que essas duas doenças, elas são fortemente associadas ao Covid e às complicações desse vírus, né? Tchau, tchau.